De chava, bola, acende, traga De chava, bola, acende, traga De a brisa passa, faz fumaça que ela volta e vai na vara Vai na vara, vai na vara, vai na vara De a brisa passa, faz fumaça que ela volta e vai na vara Vai na vara, vai na vara, vai na vara First, listen, carai pais, faz fumaça que ela volta e vai First Uh, uh Uh, uh Uh, uh